Lá atrás da cegonha Senhora cegonha, como tem passado Não há quem me mancha, não vai pra igreja Pousar no trilhado No seu velho ninho Ponha ovos, ponha Que seja bem-vinda, branquinha e tão linda Lá vem a cegonha Senhora cegonha, como tem passado Não há quem me mancha, não vai pra igreja Pousar no trilhado Não há quem me mancha Gosto O manto levanta Anunciando a hora de se ir embora Leva a meia branca Senhora cegonha, como tem passado Não há quem me mancha Lá vem pra igreja Pousar no trilhado Senhora cegonha, como tem passado Não há quem me mancha Não há quem me mancha Lá vem pra igreja Pousar no trilhado Pousar no trilhado Pousar no trilhado Pousar no trilhado Cegonha E aí